Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal, aqui é o Vini e nesse vídeo aqui estamos de volta com ele, com o nosso Xeon de 12 núcleos e 24 threads, aqui o Monstrengão, que tem aqui uma Hadeon 5500XT, como vocês podem ver aqui na tela do GPU-Z, essas são as especificações dela. Só que o negócio é o seguinte galera, a gente vai fazer um upgrade agora e tipo assim, não é um upgradezinho, é um upgrade massivo, a gente vai tirar a 5500XT e vai colocar isso aqui. Vocês sabem o que é isso aqui galera? Uma RTX 3070, é, vamos trocar aqui, vamos comparar os mesmos jogos e vamos ver nas mesmas configurações, eu não vou nem mexer nos gráficos, só para ver a diferença de desempenho que a gente vai ter aqui galera, beleza? Então vamos lá. E vocês vão ver também, o quanto vai mudar no gabinete, né? Reparem que ele é pequenininho ali e olha só a diferença de tamanho dessa placa, ela quase pega nos coolers ali, ó. Mas vamos lá. Só um detalhe que eu quero acrescentar para vocês galera, antes de eu tirar a 5500. Suporte de VGA, vocês acham que é uma coisa desnecessária, que é uma frescura? Olha, galera, olha como a placa está retinha, né? Beleza. A 5500XT é uma placa levíssima, mas olha o que vai acontecer na hora que eu tirar o suporte. Tá vendo que temos uma pequena envergadura? Parece pouca coisa e tipo, ah, frescura, não vai fazer diferença. Cara, a longo prazo, ao longo dos anos e da placa esquentando e esfriando, isso faz muita diferença. Então sempre use um suporte de VGA. Você não... vou deixar o link na descrição do vídeo aí, tá? Você pode conseguir comprar um desses também. Vai ter link para a placa de vídeo. Inclusive essa e outras placas de vídeo, tá? Galera, o suporte desse é baratinho na China. Você não precisa comprar os suportes de VGA de... R$100, tá? Pode comprar coisa mais barata. Esse aqui, ele tem um imã embaixo. Tá? Então ele gruda ali no gabinete. Isso é bacana, tá? Use um suporte de VGA, galera. Faça esse bem pela sua própria placa de vídeo. Ah, não tenho grana para comprar um... Um suporte. Então adapta alguma coisa, um copinho, um pedacinho de madeira, qualquer coisa, galera. Mas adapta alguma coisa para manter a placa reta, tá? Faça isso pelo bem do seu equipamento. Ó, as duas placas lado a lado aqui. Uma curiosidade, as duas estão alinhadas aqui na frente, ó. A gente consegue ver que o PCB da 3070 é até um pouquinho menor do que o da 5500. Mas a 3070, ela tem um... Um sistema de dissipador bem maior do que a da 5500. Óbvio, ela esquenta muito mais, então ela precisa disso. Quantas conexões? A 5500, ela tem DVI, uma, DisplayPort, uma, HDMI, uma. E a 3070 são três DisplayPort e uma HDMI. Vamos instalar ela agora, então. Tá, então a bichinha instalada, galera. Olha como ficou diferente. Ela tá ocupando muito, muito espaço aqui. Vai ficar provisório, sim. Depois eu vou ajeitar melhor. Tá aqui, ó. Ele também precisa de dois conectores aqui, né, de energia. Enquanto que a outra usava um só. E detalhe, galera. Olha lá embaixo. A placa ficou espremendo. No caso da minha placa-mãe aqui. Ela ficou espremendo o conector do USB frontal. Do USB 3.0 frontal. E lá o do áudio também ficou esmagadinho lá atrás da placa. Bom, agora nós vamos ligar ela pela primeira vez. E vamos ver aqui se vai dar vídeo direitinho. Vamos lá, então. Ligando. Lembrando que essa placa é Xing, né? Xing Ling. Vamos ver o que vai dar. Já deu vídeo. Isso já é um sinalzinho positivo, né? Vou acelerar essa parte, tá ok? Não gostei. Apareceu uns chuviscos aí como estilo artefatos. Mas é a primeira inicialização. Então tudo bem. Vamos ver se depois da instalação dos drivers aí vai ficar de boa. Instalando os drivers genéricos. Eu antes mesmo de colocar a placa aí, eu já tinha baixado os drivers novos do site da NVIDIA. A gente vai instalar os drivers oficiais da NVIDIA. Abrei aqui a pasta de downloads. Tá aí, ó. 52225. Estou filmando com a câmera diretamente, tá? Não tenho placa de captura de tela. Então, por isso que vocês estão vendo o negócio meio grande. O monitor que está conectado aqui, ele tem 27 polegadas. Então, ele pode ficar assim, um pouco da tela sumir. Não ficar no campo de visão, né? Aqui, ó. Teria que ficar nessa distância para conseguir filmar a tela toda. Mas aí nessa distância eu não consigo, ao mesmo tempo, estar usando o computador. Mas vamos lá. Vamos ver. Tem que instalar bonitinho. Tá todo zoado, né? Porque não está instalado o driver ainda. Uma coisa boa aqui é que já está informando, né? Que ele usa memórias da Samsung. Bem, tá aí, tá instalado. Não vou fazer login agora. Não vou alterar mais nada aqui nas configurações. Vamos deixar o padrão mesmo, do jeito que está aqui. Aqui ainda está mostrando aquilo, porque ele foi o que detectou antes, né? Vamos dar um refresh aqui. Vamos ver o que está. Vamos fechar. Beleza. Vamos fechar. E vamos abrir de novo, só para ver. Só por curiosidade, né, galera? Nunca tinha aberto o GPU-Z e mantive ele aberto durante a instalação da placa. Nunca tinha feito isso. Ó, apareceu certinho lá e apareceu aqui. Beleza, agora vamos reiniciar rapidão. Já não deu aquele chuvisco ali em cima. Então tá beleza. Aquilo lá foi igualzinho o problema de artefatos, galera. Quando a placa de vídeo está meio ferrada e aparecem os chuviscos. Acontece igualzinho. Só que como foi a primeira inicialização, tudo bem. Não tinha o driver instalado ainda, nem nada. Vamos agora então aqui abrir de novo o GPU-Z. Tá aí, ó. Engraçado, galera. O seguinte, se vocês viram, se não viram, vou deixar os links tudo na descrição, tá? Tanto para comprar as peças, quanto também para você ver as especificações. Galera, na placa de vídeo, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Até acho que eu vou conseguir mostrar, galera. Olha só, uma curiosidade bem louca. Tá de cabeça para baixo, mas vocês vão entender, ó. Tá dizendo RTX 3070, LHR de 8GB DDR6, 192 bits. Aí eu pensei, pô, será que é de 192 bits mesmo? Será que ela não tem a especificação que dizia no anúncio? Bom, não é o que o GPU-Z tá dizendo para a gente. Ele tá dizendo 256, que é o que deveria ser mesmo. Bom, galera, se vocês estão ligados aí, vocês sabem que essa placa é um upgrade gigantesco em relação a 5500, né? Não é um pequeno passo a mais, é muitos passos a mais. Agora eu vou iniciar aqui os aplicativos, o MSI Afterburner e tal, e vamos rodar alguns jogos. Mas antes, deixa eu só dar uma olhada aqui. Beleza ali, ó. Show. Ok. Beleza? Para vocês verem, eu não alterei nada aqui, tá? Tô deixando tudo como padrão. Alterações a gente faz depois. Eu gosto de testar as placas aqui como estoque mesmo, para a gente ver se tem alguma coisa que precisa ser melhorado, ou se pode simplesmente instalar e já sair usando. Agora deixa eu tentar fixar melhor a câmera aqui, para poder mostrar melhor aí os jogos para vocês. Vamos lá então, galera. Primeiro jogo, Ghostwire Tokyo, 1920x1080, Full HD igualzinho, estava na 5500 XT, tá? Os gráficos aqui eu posso colocar muito mais alto agora, tá bom? Inclusive ativar o retracing e tal. Mas, para esse teste, só vamos querer ver a diferença exata de desempenho que teve de antes para agora, tá? Por isso que eu não vou mexer mais nada de configuração. Eu consegui firmar a câmera no tripé aqui. Tá bem ruim para eu ver aqui e poder jogar, mas eu acredito aí que vocês já vão ter uma belíssima visualização. Bom, tô vendo aí que tá travado em 60 FPS. Vamos ver se tem a opção de liberar. Beleza, a opção aqui de quadros por segundo, tá? Como é QPS, né? E não FPS. Ilimitados agora, vamos aceitar. O outro não ficava chegando no máximo, né? Ó, estamos aqui então a uma média de 75. Na verdade, não é uma média de 75, né? Aparentemente, ele também tem uma trava em 75, que não deixa passar disso. Beleza, gosto do Wiretok testado. Vamos ver o próximo jogo então. Ó, deu uma quedinha para 72. Tá ótimo, tá perfeito jogar assim. Beleza, vamos apelar agora então. Bem galera, ficou assim então, ó. Não vou colocar uma resolução superior a essa, porque o meu monitor é Full HD, tá? Então não vou colocar em 4K. O limite de quadros por segundo tá ilimitado. Tudo no máximo, ó. Tudo no máximo, no máximo. E liguei o NVIDIA DLSS no padrão de qualidade, tá bom? Agora então vamos jogar um pouquinho e vamos ver como ficou. 62 quadros aí de média. Tá usando 4GB da RAM da placa de vídeo. A placa de vídeo tá em 44 graus. Tá ótima. Beleza, só vamos jogar um pouquinho. Eu não tô percebendo, galera. Uma grande melhora nos gráficos. Já tava excelente do jeito que tava antes. Então, não tô percebendo necessariamente aqui uma grande evolução não, tá? Opa, deu uma queda aqui. Quando tá fazendo isso aqui, que tem essas partículas aí, ele tá dando uma queda. Quando dá essa... Isso aqui, ó. Ixi, meu bicho. Ah, tá muito bom. Beleza, vamos pro próximo. Galera, Mortal Kombat. Mesmas configurações que tavam a... RX 5500 antes, tá? Não vou ficar mostrando. Só vamos agilizar aqui. Mesma coisa. Vou colocar na mesma fase. Vamos pular as animações que forem possíveis de pular. Travada aí em 60 FPS. Então, nesse caso, não tem o que fazer, né? Se temos a limitação... Opa, deu um pulo pra 70 e pouco. Tá usando aí 3.800 de VRAM. E o processador tá em uso aí de só 20%. Mas a placa também tá só em 40% de uso, né? Vocês conseguem ver lá no canto. Ou seja, esse jogo aqui não faz nem cócegas na placa. Pelo menos não como... A gente tá usando aqui a configuração. A gente tá usando aqui. Beleza? Bom, ele já tava assim, né? Então, não vou nem precisar fazer teste nenhum. Não tem como aumentar mais do que isso. Vamos para o próximo jogo agora. Ah, peraí. Vamos ver isso aqui, ó. Teste de performance aqui. Vamos ver como ele vai rodar. Bem, galera. Vou interromper o teste porque já deu pra perceber que esse jogo é bem leve. E não força nadinha na placa de vídeo, né? Ó, uma curiosidade aqui, ó. Eu só por curiosidade mesmo, né? Eu salvei as especificações da RX 5500 pra gente poder comparar lado a lado. Antes da gente ver o próximo jogo, né? Então, nós temos muita diferença aqui, ó. Na banda de memória. E aqui o texture fill rate, ele não chega a mostrar na outra. Mas aqui é muito mais forte. Algumas coisas são inferiores. Como, por exemplo, o clock do GPU, ó. O clock da memória é igual. Mas isso não quer dizer nada. Clock puro não quer dizer nada. Isso aqui tem muito mais outros recursos, né? Beleza. Clicando em lockup, a gente abre aqui, ó. A lista de placas que aparecem aqui equivalentes. Galera, a mais parecida com a placa que eu recebi é essa daqui da Galaxy. Então, é uma excelente placa. Olha só. E realmente, ela tem essa mesma inscrição aqui, ó. É igualzinho. Só o backplate é diferente. O backplate dessa aqui, ela tem um formatozinho de um raio, como vocês já viram aí. Então, o backplate é diferente. O conector de força tá diferente também. Mas de resto aqui é muito parecido. O tamanho do dissipador, o formato, é muito parecido. Então, aqui nós temos as especificações todas aí da placa. Ela funciona também com o DirectX 12. Beleza. Vamos pro próximo jogo agora. Isso aqui era só uma curiosidade mesmo. Galera, nosso próximo jogo aqui não podia faltar. Tá? Esse é de lei. God of War. Vamos entrar no jogo primeiro. Só lembrando, galera, que o outro lá... Vocês lembram como tava o desempenho? Não terei nada. Tá no original. Vamos rodar aqui e vamos ver como vai ficar. Tá em 140, 150 FPS. No menu. Vamos entrar no jogo. Vamos jogar só um pouquinho e vamos ver como vai ficar. Ah, galera, enquanto carrega aí, esse mouse aqui é muito show, tá? Indico pra vocês. É o Manser Crow. É um mouse gamer que não é caro. Tem funções RGB e é um mouse excelente. Porque ele tem as configurações de DPI ajustáveis. Tá aí com 100 FPS, 105, 100... A placa de vídeo já subiu pra 60 graus, mas tá ótimo ainda. Usando menos de 4 GB de VRAM, 3600 MB. Beleza. Eu não quero avançar, eu só quero jogar aqui um pouquinho só pra gente ver. O máximo que caiu foi pra 90 e pouquinho. Beleza. Então agora a gente vem aqui em configurações, gráficos e vamos colocar aqui em auto, ultra, ultra. Opção aqui pra ultra. Beleza. Tá indicando aqui que vai usar 6 GB de RAM. Da placa de vídeo. Hum, melhorou, nossa. Caraco, caraca. E caiu pouco o FPS. Tá em 86, 85. Utilização da placa em 79, 80% nessa média. E o processador tá em cerca de 50% de uso. Mas, né galera, esse processador tem 12 núcleos. Dificilmente algum jogo vai ser capaz de utilizar 100% desse processador aqui. Ó, sem FPS. Beleza, vamos ver o que mais dá pra fazer aqui. É, pelo menos aqui no jogo não tem opção de ativar o equivalente ao DLSS. Então, deu uma bela melhorada nos gráficos. Tá utilizando mais RAM, mas não muito. Tá utilizando 5.400 MB. Subiu um pouquinho a utilização da RAM do vídeo aí, da placa de vídeo. A utilização da placa de vídeo deu um pulo agora pra quase 100%. Mas tá em média aí, ó, 98% de uso. Mas tá ótimo, tá ótimo. E tá se mantendo a 70 graus. Lembrando aí que eu tô rodando com as configurações em estoque. E que eu não alterei nada nas configurações lá de rotação dos fãs, tá bom? Então tá rodando como veio, sem alterar nada. E tá boa. Beleza, galera. Chega de testar o God of War. Então vamos colocar outro jogo. Red Dead Redemption 2. Vocês viram que nós tínhamos uma média de 20 e pouquinhos FPS. Naquela configuração que a gente tava rodando antes, né? Eu até vou colocar ali na configuração gráfica de novo pra vocês relembrarem. E nós vamos entrar direto no jogo pra comparar aquela exata mesma configuração com essa daqui. E a gente vê aí qual foi a diferença. Por algum motivo ele saiu da tela cheia. Vamos colocar de novo. Ele mudou a resolução. Provavelmente ele detectou a troca da placa de vídeo. Então... Alguns jogos fazem isso. Quando a gente troca a placa de vídeo ele redetecta, né? Então ele coloca em configurações aí de segurança, vamos chamar assim. Gráficos. Resolução eu coloquei em 1280x720. Vamos voltar em Full HD de novo. Beleza, tá aqui. Taxa de atualização de 75 Hz não. É 60. Meu monitor aqui é 60 Hz. Beleza, vamos reconfigurar tudo. Ó. Qualidade das texturas. Ultra. O filtro anisotrópico. O filtro anisotrópico. Vamos deixar aqui como... 16. Não, vamos desativar o filtro anisotrópico. Mas vamos colocar aqui no Ultra. Iluminação Ultra. Ultra sombras. Ultra. Vou botar tudo no Ultra. Ó, em resumo, eu coloquei aqui no máximo pra priorizar a qualidade. Então, ficou essas configurações aqui que vocês estão vendo, ó. Alguma coisa ficou aqui no... No médio. Qualidade das partículas. E aqui ele não ativou. Beleza. Gráficos avançados aqui. Tá tudo no Ultra. A iluminação aqui tá no Médio. Mas tá ótimo. Já vamos ter uma mega qualidade assim, né. Vamos aplicar as alterações. Ele quer reiniciar o jogo. Então, vamos lá. Vamos reiniciar o jogo e eu vou... Pausar o vídeo. Beleza. Reiniciado. Vamos fazer o Benchmark agora, então. Cravado em 60 FPS. Se você souber me dizer aí, me diz se esse jogo tem limitação de se ele é travado ou se dá pra liberar os frames. Eu não vi essa opção lá, mas eu também não procurei muito. Tá, cravado em 60 FPS. 66% de uso da placa. Tá 40 graus. Tá muito boa. 4,5 GB de VRAM usada. 22, 23% de uso do processador. Super. 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 Se inscreva no canal. 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 Então eu não vi uma quedinha. Mas houve alguma diferença. Aqui o... Ele chegou a detectar. Mais uma diferença mínima. Galera, jogo bônus aqui. Esse jogo não tem... Pouca gente mostrou. Mas é um jogo de terror. Mas é um jogo de terror bem bacana. Fatal Frame. Made in of Blackwater. As configurações são bem modestas nesse jogo, tá? E ele tem um formato estranho. Ele é um formato de controle adaptado pro teclado. Que não foi personalizado da mesma maneira que os outros jogos são. Então você pode ver aqui que confirmar e voltar. E no K, no L. Então... Só realmente adaptaram. Normalmente a gente daria um espaço, um Enter, né? Pra dar aquele Pressing Key. Mas tem que apertar o K. Load Game. Eu já joguei um pouquinho. Só o iniciozinho. Então eu vou dar um Load Game pra não ter as... Só a parte inicial. Estamos aqui numa média de 75 FPS. Na verdade, acho que esse jogo também é limitado a 75. Assim como o Ghostwire Tokyo. Os gráficos são muito bons. E... Os gráficos são bons. E... E esse jogo é muito bacana. Só que assim, galera. Esse jogo aqui foi um jogo lá do Wii U. Tá? Que foi relançado agora pra... 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 Pra as plataformas de nova geração. Então... É um jogo que não... Não é tão... Não tem o visual tão... Bom como você esperaria. Se fosse... É feito já pensando nessas gerações. Então você pode ver aqui alguma... Algumas coisas aqui nas texturas. Você já nota que é... Algo que não é tão... Atual assim, né? Cortei ali, sendo um pouco violento pra evitar de ser censurado no vídeo. Ah, tá cheio de fantasma aí. Beleza. 75 fps travado. Não usa quase nada da placa. 40% de uso. Tudo no alto. Isso aqui é The Medium. 60 fps também, galera. Opa, deu uns stutterings aqui. Mas pode ser por estar carregando ainda. Pode estar relacionado ao SSD e tal. Então, já deu pra perceber que essa placa é monstruosa, né? Que a gente tem uma qualidade monstruosa de placa. E que eu posso, sem sombra de dúvidas, recomendar pra vocês. Bom, galera. Espero que esse vídeo tenha sido útil, que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pro YouTube te avisar sempre que a gente lançar algum vídeo novo. Dê uma olhadinha aí na descrição também, que vai estar cheio de links úteis pra vocês. E também, se você tiver algum comentário pra dizer. Algum comentário, alguma pergunta, alguma sugestão. Deixa aí na área de comentários que eu procuro responder todo mundo, beleza? Ah, e um detalhe, galera. Ao contrário do que muita gente diz, eu não acredito tanto nisso, tá? Tanto que vocês podem ver que nós temos aqui ainda o software da Radeon. Se vocês notaram aí no vídeo. É o seguinte. Eu já trabalhei com manutenção de computadores por muito tempo. E durante muitos e muitos testes, eu percebi que isso, na maioria das vezes, não causa interferência, tá? Claro que existe a possibilidade de causar interferência. Mas eu deixei de propósito aqui o driver anterior que eu tinha instalado da Radeon. Só pra testar mesmo se ia ter alguma interferência aqui e não teve, tá? Então pode ver que tá aberto o software Radeon aqui ainda. Mas tá instalada a GeForce bonitinho, tá funcionando de boa. Se eu pegar e tirar a GeForce daqui e colocar a Radeon de volta, Provavelmente ele vai executar os drivers da Radeon e vai funcionar sem problemas também, tá? Então muita gente pensa que às vezes deixar os drivers aí pra trás pode dar problema. Pode sim, é verdade. Só que a chance disso acontecer não é 100% não, tá? Tá muito longe disso. Acontece um percentual muito baixo mesmo. Certo? Então tem uma dica pra vocês aí se vocês nunca pensaram nesse sentido aí. Certo? Então é isso galera. Vou ficando por aqui. Valeu e até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri